Esqueceram o quê? Esqueceram o quê? A gente não ensaiou essa? Essa eu nunca sei a letra Nunca Esqueceram o que ninguém consegue Não, vocês erraram Essa é a parte Explicaram o que ninguém consegue A segunda é o quê? Esqueceram o que? 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 Chão de linho nobre Pura seda Quem me deram menos uma vez Esqueceram o que? Ninguém consegue entender O que aconteceu Ainda está por vir Que o futuro não é mais Como era antigamente Quem me deram menos uma vez Prová que quem tem mais O que precisa Tem um prazer que se convence Eu tenho bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas tem um espelho que vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é triste Se mesmo Deus foi morto por vocês Sua maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis um perigo e até sabrei sozinho Entenda, assim podia trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que é a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto Que tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome Está aqui tudo, mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não será tocado por ser inocente Eu quis um perigo e até sabrei sozinho Entenda, que eu sei muito prazer Mas sei de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem A cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Tentei chorar Que não consegui É só você que tem Oh, yeah Ah